Ainda na Zona Norte, lembra que um criminoso nós colocamos ontem aqui, o cara acusado de um roubo num posto de gasolina e num comércio também lá na Zona Norte? Coloquei ontem imagens arrasbiscadas aqui no Tempo Quente. Já foi preso pelo pessoal da P2. Um bandido praticou dois assaltos em dois dias na Zona Norte de Londrina. Domingo, ele assaltou um posto de combustível no conjunto Milton Gavete. A ação dele é rápida. Chega no estabelecimento, mostra a arma, pede e pega o dinheiro da vítima no caixa e vai embora. Na segunda-feira, um comércio localizado na Avenida Francisco Gabriel Arruda foi o cenário de mais um roubo, como se observa nas imagens do Sistema de Segurança do Comércio. O homem que apareceu nas imagens é Eliseu Tomás. Ele foi capturado pela polícia na segunda-feira à noite e vai responder agora pelos atos praticados. Em diligências, equipe P2 pela Hilda Mandarino, localizou o indivíduo com as mesmas características físicas do qual havia praticado o roubo. Em abordagem é o mesmo. Este acabou aí confessando tal situação. A equipe P2 também localizou com o mesmo algumas vestes parecidas com as quais ele fez o roubo. Em contato com as vítimas também, após encaminhado, fora reconhecido como autor de tais ilícitos. E pelos vídeos que chegaram até a gente e até informações, estava apontando bastante, né? Certamente, né? A princípio foram dois roubos efetuados pelo mesmo elemento e vale salientar aí que caso alguém aí de casa, mediante tais imagens, tiver algum tipo de informação que foi vítima do mesmo e comparecer até a delegacia, até o 4º DP ou até a 10ª SDP, para poder aí explicitar tal situação. Tá aí, ó. Ele praticou dois assaltos, já está preso pela polícia militar e se você, de repente, foi vítima dele, procure a autoridade policial, tá? Procure o delegado. Fala, ó, aquele cara lá que o Cid colocou lá, ele praticou o roubo no meu comércio também. Ele vai ficar mais um tempo preso ainda.